E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts e bora lá que estou aqui dar início a mais um vídeo que dessa vez saiu aqui um novo capítulo da história o segundo capítulo seguido, dá pra se dizer, vamos ver do que nos espera nesse capítulo e legal que agora eles realmente vão colocar mais capítulos que como a gente tinha percebido recentemente, eles colocaram seis capítulos a mais comparado com o primeiro volume então espera-se que vão ter aí pelo menos seis semanas a mais de capítulo que é bastante coisa, um mês e meio de capítulo extra basicamente e vamos lá então, que antes de a gente começar aqui um vídeo que se você curte o conteúdo do canal, ajude o canal apoiando ele, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal e também torne-se membro que além de você apoiar o canal, você vai poder assistir os vídeos antecipadamente inclusive este aqui e os próximos vídeos também, você vai poder assistir antecipadamente se você for membro e também se você quiser apoiar, você pode apoiar pela Rocha que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça e se você quiser continuar apoiando, você vai precisar renovar o sub lá manualmente todo mês e falando em Rocha, fazemos lives lá na Rocha de segunda a sexta-feira a partir das oito horas, oito e meia com cada dia de semana, jogando um jogo diferente então se você quiser ir lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar e também temos o canal secundário aqui no Youtube que a gente posta os vods dessas lives e posteriormente também a gente vai começar a fazer as lives por lá também a gente vai fazer simultâneo na Rocha e aqui no Youtube também e a gente também tem uma meta lá de mil inscritos, então quem puder se inscrever lá ajudaria a gente imensamente a bater essa meta e bora lá então, sem mais enrolações, começar esse vídeo bora lá então iniciar o capítulo 6 conversas, medalhas e conflitos ufa, está tudo acontecendo ao mesmo tempo você tem que garantir que a Ruby esteja trabalhando no caso da Ares contaram ao Jacob sobre Azkaban e... como assim? agora você precisa encontrar o Flumpy? ué, como assim? o Flumpy já não era pra se encontrar a doidos, não? bom, vamos lá então, né? vamos ver o que nos espera aqui encontre-se com o Ruby tenho tanta coisa pra te contar vamos conversar agora encontre-se com o Ruby no apartamento claro, né? claro que no apartamento que ela tá morando lá ok, chegamos, Ruby Oi, Ruby Pintel aí, aí está você parece que eu estou esperando por você faz uma eternidade nossa, que exagero, calma que isso? eu queria te contar tudo sobre os meus primeiros dias na manutenção mágica e aí, como foi? foi incrível foi como voltar pra casa eu não parei um minuto isso eu acho que é bom, né? e todo mundo é legal sempre me ajudam e me convidam pra almoçar com eles caramba, tá se enturmando bem então, hein? Ruby lembre-se que você não pode vacilar e revelar quem você realmente é você não pode falar muito de si mesma você não pode acabar se incriminando você realmente acha que eu faria algo assim? ah, é só um lembrete, né? estamos relembrando aí vai que esqueceu é só um lembrete, Ruby ah, bem, obrigada prometo que eu não vou deixar escapar nada espero que você tenha razão você teve alguma ideia sobre a investigação da Ares e sobre como você vai ajudar? tive algumas ideias mas acho que eu preciso de outra perspectiva me conte suas ideias e vamos pensar juntos então duas cabeças pensam melhor do que uma exatamente, vamos embora então, né? tem ideias com Ruby sem consideração pra passar oito horas de duração caramba, mano já começaram com oito horas aqui eles já estão continuando da semana passada que foi um monte de oito horas que teve, né? tanto na aventura quanto no capítulo em si e ok, termos aqui então de ter ideias com Ruby bora lá então, continuando acho que investigar os conhecidos da Ares e os lugares por onde ela passou faz sentido e estávamos em perfeita sincronia sem respeito é, a gente tava já fazendo isso não tava não? foi como quando pensamos juntos sobre os cheques falsificados e chegamos à conclusão de investigar o Gringotes é como nos velhos tempos quando éramos uma dupla não acha? é, legal é legal de trabalhar de novo assim né? sempre bem-vindo, ajuda sim, é legal trabalhar assim de novo nós funcionamos bem juntos parece que nós dois ainda concordamos que formamos uma bela dupla sabe? acho que eu nunca conheci ninguém como você, Pinteloy nunca entendi muito bem se isso é bom ou ruim pois é, né? isso é bom ou é ruim? no meu ponto de vista é ruim, né? é bom é ótimo na verdade eu sei que eu fiz besteira mas você é tão gentil que bom que conseguimos manter nossa amizade a gente se vê mais tarde eu vou pegar alguma coisa pra jantar e talvez uns doces pra gente é isso o jantinho é sempre bem-vindo, né? o Fluffy com certeza vai querer saber mais sobre essa conversa e sobre os planos da Ruby pra capturar a Ares mas isso vai ter que esperar eu preciso ver o Jacob e contar pra ele a novidade sobre a possível visita a Azkaban pois é, a futura visita, né? como é que vai ser isso? vai ser um desastre, eu acho, hein? fale com o Jacob finalmente eu estou livre encontre-me na Florepuff agora mesmo ah, ok, Florepuff fale com o Jacob na Confeitaria Encantada de Fitz e Florepuff eu estou esperando uma pessoa então vai lá fazer o que você veio fazer pode deixar e esbelda mais uma vez aqui, né? muito curioso isso como eu comprei duas faixas de bolo o Jay me deu um desconto ah, espera ele disse pra eu não contar a ninguém ou a Liz ih, acho que a Liz e o Jacob estão ali, hein? será que eles estão tendo encontrinhos também? é ótimo o Fitz poder deixar a loja nas mãos do Jay porque o Jay, ele gerencia bem a loja, será? possível, hein? é isso, chegamos Jacob e Olivia Jacob, tenho que te contar sobre Finceloi você chegou bem na hora na hora do quê? ah, foi? o Liv e eu estamos planejando uma viagem tem todos os lugares que queremos conhecer ok, já viagem assim e a gente simplesmente precisa compartilhar isso com alguém ok, legal, legal uma viagem? que legal mas eu realmente tenho uma coisa pra ei, já que você está aqui pode nos ajudar a escolher o primeiro lugar que vamos visitar oh, meu Deus do céu a gente não consegue falar ótima ideia, Liv senta aí e fica à vontade Finceloi meu Deus do céu a gente não vai conseguir falar bem, tá certo mas eu realmente preciso falar com você depois de conversarmos sobre os seus planos de viagem pois é, a gente precisa falar urgente escute os planos deles três horas pra passar três horas de duração e ok, temos aqui então de escutar os planos deles bora lá então continuando parece que o primeiro destino ficou entre Itália Japão ou Maldivas ok, hein? três lugares interessantes eu quero ir pra algum lugar divertido e romântico e eu só quero ir pra onde a Olivia for meu Deus do céu esse dia que eu vivi então pra onde você acha que devemos ir primeiro? assim, levando em conta a história aqui do jogo eu acho que Japão seria um lugar que eles iriam, viu? principalmente por causa de Mahotokoro tudo, né? acho que com certeza Japão vai ser o próximo lugar que a gente vai conhecer que agora a gente tá conhecendo lá os Estados Unidos e acho que Japão é o próximo certeza vocês deviam ir pro Japão primeiro acho que isso encaixa no critério de divertido e romântico sim, lá vou comer um ramen lindo e ver coisas deliciosas acho que você quis dizer um ramen delicioso e coisas lindas é, eu acho que os dois jeitos funcionam, né? os lamens também são muito bonitos, inclusive e as coisas são deliciosas eu sei o que eu quis dizer Jacob tudo bem, Liv agora que eu já ajudei vocês a decidirem isso eu realmente preciso te contar que o seu bolo está quase pronto e não esqueça que só hoje eu estou oferecendo um desconto especial no segundo bolo ah, olha lá descontos Pinsaloy preciso falar com você um segundo oh meu Deus e a gente foi simplesmente a gente foi, né? o que você está fazendo? eu precisava contar algo ao Jacob se liga Pinsaloy os dois estão claramente no encontro é, então eu sei mas eu preciso falar uma coisa urgente com ele rapidinho fica grudado neles não exatamente romântico e é menos provável que compre outro bolo com você lá ah tá ele está fazendo aí pelos negócios entendi, entendi bem, eu não queria exatamente atrapalhar o encontro deles eu tenho que contar ao Jacob que eu estou tentando conseguir permissão para ver a Veruca em Azkaban e a gente falou isso para o Jay, né? não foi para o Jacob como assim? olha, eu sei o quanto isso é importante para você mas se contar a eles agora você vai estragar completamente o clima veja como eles estão felizes é verdade eu não tinha pensado por esse lado eu ia estragar todo o clima mesmo você tem razão se você pensa falar tanto com alguém sobre Azkaban e Veruca então vá ver o Moody o Moody do nada? foi ele que te levou lá pela primeira vez, né? eu tenho certeza que ele vai te ouvir ok, faz sentido faz sentido mesmo essa não é realmente a questão mas você tem razão sobre o Jacob estar feliz eu não tenho visto o olho tonto vou visitá-lo e ver se ele pode me dizer alguma coisa sobre esse pedido para visitar Azkaban ok, então vamos lá falar com o olho tonto, né? vá para o ministério eu tenho um tempo livre venha para a gente conversar vá para o ministério no departamento de execução das leis da magia estou tentando descobrir onde um bruxo das trevas vai atacar em seguida com base nos seus padrões anteriores ok que bruxo das trevas será? psst Fins a loy sou eu, Tonks estou praticando para o meu teste de esconderijos e disfarces e ela já está se revelando para a gente, né? acho que ela não devia estar fazendo isso, não para onde a Tonks foi? temos que falar com o Jacobot em breve ela está meio ocupada parece ok, chegamos Moody que bom que você apareceu Fins a loy o olho tonto queria perguntar se você sabe que meu chefe está tentando me levar a Azkaban para falar com a Veruca primeira vez então pensei que pudesse saber alguma coisa a respeito não sei muita coisa mas se você conseguir permissão para ir então provavelmente eu vou acompanhá-lo seria bom, hein? seria bom mas descobrir isso não é minha prioridade agora oh meu Deus nada que a gente está querendo fazer está dando certo? como assim? ele resolveu os problemas e não dá eu preciso encontrar o Crescense e o Flamp o mais rápido possível ué? por quê? por que você precisa encontrar o Flamp? porque ele tem me evitado ué? como assim? ele está evitando o Moody? bem, conte o que está acontecendo e talvez eu possa ajudar a encontrá-lo ok, vamos lá então né? descobre o que o Moody quer três horas para passar três horas de duração ok, então isso aqui é de descobrir o que o Moody quer bora lá então continuando espera aí Flamp era um auror? era auror? como assim? um dos melhores que já tivemos caramba você ficou surpreso por ele ter sido auror? é, e não tem cara de auror não nossa senhora é claro e não tem jeito de auror olho tonto aurores tem personalidades diferentes Vinceloi presumo que sim mas Flamp é... bem, ele é só o Flamp não consigo imaginá-lo como auror então presumo que a medalha da ordem de Merlin tenha a ver com algo que ele fez como auror era a medalha de Merlin? caramba é para recompensá-lo pela bravura ele salvou muitos aurores parece que as qualidades do Flamp vão além do que ele deixa transparecer sabe na verdade foi ótimo você ter vindo falar comigo como assim? não consegui localizar o Flamp e ele vai ficar desconfiado se eu tentar entrar em contato então você entregará a medalha por mim oh meu Deus do céu mais um trabalho peraí como é que é? oh meu Deus claro que sobra pra gente né sempre boa sorte a gente se vê por aí e simplesmente vazou assim né tipo tchau vai se vira é isso caramba parece que eu vou ter que entregar essa medalha quer ou quer ou não pois é pois é procure o Flamp procurando o Flamp eu vou descobrir onde ele está só me dê um tempinho como assim? onde que ele está? ok 3 horas de espera né procure o Flamp nós vamos e ok então enquanto a gente espera aqui esse tempo bora lá pra nossa tarefa né vamos lá então fazer aqui a tarefa bagunça de Lockhart que a gente já vai estar do lado né olha lá 3 vassouras e a Zonkos está ali então enquanto procura a gente está lá com o Lockhart por que Lockhart? o que ele está esperando né ele está parado assim só olhando Sera X obrigado por ter vindo como posso ajudar Lockhart? infelizmente um pouco de má sorte se abateu sobre a sala de defesa contra as artes das trevas meu Deus vai o que que aconteceu? uma demonstração de diabretes da cornualha recém capturados fugiu um pouco do controle ah essa cena como especialista da manutenção mágica você foi a primeira pessoa em que eu pensei pra nos ajudar claro né claro você quer que eu limpe a sua bagunça e que evite que esse incidente saia dos domínios de Hogwarts é claro ok é tipo o do trasgo lá né quase o do trasgo se isso se tornar público será péssimo pra imagem do professor Dumbledore afinal foi ele que me contratou oh maldição hein olha que cara isso não pode acontecer vou dar um jeito agora mesmo e pior que é meio que isso mesmo né o Dumbledore que ia se dar mal nisso mas vamos lá então né temos aqui várias estrelas pra gente coletar e várias tarefas pra fazer e com um estalar de dedos vamos completar todas essas tarefas em um segundo em um piscar de olhos pronto terminamos aqui de coletar todas as estrelas vamos lá então encerrar essa tarefa de novo ele parado do mesmo jeito né pra ele nem sair do lugar pronto Lockhart eu enviei as cartas de desculpas e eu perguntei por aí sobre o incidente ao que parece ninguém de fora do castelo ficou sabendo do incidente com os diabretes meu Deus eu saio perguntando sobre agora tá todo mundo sabendo então eu sabia que podia contar com você senhora X não é sempre que eu tenho a chance de ajudar o Dumbledore hoje em dia Dumbledore o que ele tem a ver com isso meu Deus ah lá ele mentindo as coisas né e nem percebe que ele tá mentindo você disse que seria ruim pra imagem dele se a história dos diabretes se espalhasse ah sim é claro bem você soubeu a reputação dele aparentemente alguém se obliviou não é mesmo já tá se obliviando já aí ô Lockhart e a sua também acho que sim obrigado senhora X é isso terminamos então aqui a tarefa bagunça de Lockhart você ajudou o Lockhart a sair de uma enrascada envolvendo o diabretes da Cornualha e ok vamos então agora voltar pra nossa história né vamos lá encontrar com o Flamp Flamp a gente pediu de entregar um negócio aqui achei você que isso e tomou um maior sustão como você conseguiu entrar não tem mais ninguém aqui mano o Flamp tá muito esquisito né muito estranho tomando cada susto né ele tomou susto lá no na nossa bancada agora tomou susto aqui entrando em lugar que não tem ninguém né você fez alguma coisa com o Bilton calma eu não esperava o interrogatório hoje não que eu te deva uma explicação mas tem sim mais alguém aqui ela se enfiou lá atrás pera quem algo sobre um sapo e os ponteiros do tempo correndo infinitamente pera sapo ponteiros acho que eu sei de quem você está falando mas porque você está aqui Azoncos não parece ser exatamente a sua praia pois é nada a ver o Flamp não é eu venho aqui quando eu quero ficar sozinho ué mas aqui não é uma loja muito cheia geralmente e você definitivamente está atrapalhando o tempo que eu tirei pra mim mesmo ah bem eu tenho uma coisa pra te dar não me diga que passaram pra você aquela medalha mas ele já sabe como assim ele já está sabendo já da medalha que isso muito ligeiro menino ouve dizer que a maldita coisa estava circulando por aí de novo então vim pra cá evitá-la caramba ele já estava sabendo mesmo que já estava vindo como assim agora estão recrutando meus próprios agentes contra mim disseram que a medalha era por algo que você fez como auror sabe antes de entrar pra croc e como você ficou sabendo disso é um passarinho me contou não mesmo acho que não importa como eu descobri isso só me faz pensar que você vasculhou os arquivos em busca de informações triviais sobre mim é pode-se dizer que sim e não isso é estranho gente muito estranho estranho é você estar sozinho nos lugares e tomando susto quando a gente aparece mas não posso dizer que eu estou muito surpreso Elton e o Herberto parecem gostar de você o bastante pra vasculhar arquivos antigos para ajudá-lo que inclusive o Herberto finalmente ele apareceu estou muito feliz que ele tenha aparecido é tudo que você vai dizer sobre isso? é é uma ordem de Merlin primeira classe são concedidas por atos de bravura excepcional ou de extinção eu estou curioso pra saber sua história Flamp eu queria ouvi-la de você ok vamos então ouvir a história do Flamp o que aconteceu por ele ter recebido essa medalha convença Flamp se que você não se for passar oito horas de duração claro né claro que mais o oito horas e ok então esse aqui tem que conhecer Flamp bora lá então continuando tá bem eu vou contar finalmente já que está cada vez mais claro que você não vai me deixar em paz até eu fazer isso provavelmente não eu tinha a sensação de que você veria as coisas do meu jeito agora me diga o que aconteceu pra que eu possa saber o que fazer com essa medalha certo uma missão específica de que eu participei deu errado era errado? como assim errado? várias pessoas boas foram feridas alguns arôres foram relegados a tarefas burocráticas ou tiveram que se aposentar meu Deus você foi um deles? não o ministério tem me chamado de herói por causa dessa missão daí a ordem de Merlin como assim herói? do nada você salvou pessoas? é eu acho que são não só esse silêncio podemos chamar de salvar pessoas quando fui eu que as levei lá? quando perdi a quem mais importava? ok tem um passado triste então né afinal ele é humano também bem agora que você já conhece a minha trágica história então vai realmente tentar me dar essa medalha depois do que eu te contei? é a gente tem que entregar se a gente não entregar o Moody vai brigar com a gente falando você não entregou vamos tentar entregar sei que o que aconteceu ali não parece ter sido muito bom né mas a gente tem o nosso trabalho aqui sim eu vou mesmo entregá-la está claro que você não acha que a merece mas você salvou pessoas é ele meio que falou que não salvou né na real é ele não vai aceitar obviamente não vou tocar nessa coisa eu não quero isso bem aí a Tulipa é verdade ele está trabalhando aqui né na Zonk se eu não me engano que maravilha ver você em um dia como este você está aprontando Tulipa e que tipo de dia é esse Tulipa? do dia que avançamos em direção à verdade do universo que isso? do nada? e essa vai ser minha deixa para ir embora bom tentamos né tentamos entregar a medalha e não quis aceitar de novo que homem maravilhosamente rabugento maravilhosamente? como assim? ixi a Tulipa está curtindo está gostando dele por falar em rabugento as coisas melhoraram com o retrato da vovó ali? nossa tem isso ainda também né eu sei que ela está causando alguns problemas então eu disse ao Barnaby que ele precisava conversar com ela está tudo igual acho que o Barnaby está protelando caramba Barnaby aí não dá né mas até que eu entendo né tipo mano ele não vai conseguir brigar com a própria avó né mesmo que não seja exatamente ela ali né mas deve ser muito ruim se querer brigar com ela como eu posso entrar na mentalidade dos maiores inventores do mundo com os gritos de Banshee dela meu Deus de Banshee ainda né caramba minha criatividade está comprometida fiz a loja X estou pensando em consequências diabólicas calma Tulipa eu vou ver o que está impedindo o Barnaby de falar com a avó vamos resolver isso de um jeito ou de outro vamos ver né se a gente consegue resolver isso confronte Barnaby não posso falar agora eu preciso fazer uma coisa muito importante e claro que a gente tem 4 horas de espera né obviamente confronte Barnaby no salão do Barnaby e ok né e com o poder da edição bora lá imediatamente né sem precisar esperar essas 4 horas pronto chegamos Barnaby do céu a gente precisa conversar aqui urgente o pessoal não está não está feliz não está muito incomodado no caso o que está acontecendo Barnaby oi Vinteloy você sabe como afofar almofadas vovó disse que elas estão murchas de novo isso Tulipa disse que você não conversou com a sua avó sobre a agressividade dela porque você está protelando essa não é mais a casa dela nossa agora a gente falou pra ele né na cara bem ai meu deus Merola de novo ela vai cortar a gente você não acreditaria no dia que eu tive claro que ela vai cortar a gente vai ter que esperar Merola Barnaby e eu estávamos não o que quer que vocês estivessem conversando não é nem de longe tão importante tá talvez não seja tão importante agora né comparado com o da última vez vai Merola fala fala habla tenho grandes notícias e preciso compartilhá-las agora ouçam ok escute as novidades da Merola 5 horas para passar 8 horas de duração e claro que vai finalizar com mais 8 horas mano agora eles vão colocar 8 horas em tudo praticamente todos os capítulos vão ser 8 horas e ok termos aqui de escutar as novidades da Merola bora lá então continuando você conseguiu um novo emprego ó aí sim Merola estou tão feliz por você e orgulhoso e animado e não esquente a cabeça procurando palavras novas li mas continue elogiando ah ela gosta né de ser elogiada claro né o ego faz bem algo acrescentar a x afinal seu conselho me ajudou a conseguir esse emprego pois é né viu a gente ajudou ela no último capítulo e ela falou ah eu não vou seguir o que você vai tá falando aí deu certo né conseguiu provavelmente né e deu certo mas não estrague tudo como nas outras vezes que nossa senhora sim não estrague tudo como nas outras vezes não faria mal nenhum me dar os parabéns sabia talvez além disso eu não estraguei nada nas outras vezes as circunstâncias estavam fora do meu controle não era o que os clientes lá do cabeça de java lhe falavam né onde é seu novo emprego afinal eu estou surpreso que você ainda não saiba pera como assim você está olhando para a mais nova funcionária da manutenção mágica ah não meu Deus ela foi para a manutenção mágica será que foi para a manutenção mágica de verdade ou ela foi para a croc que eu não duvidaria também ela ir para a croc né que sinceramente a croc mano acho que faria bastante sentido a Merle acabar entrando lá bom mas isso então é termos é mais um capítulo ela entrou para a manutenção mágica ela não vai nos ver ela vai achar muito estranho e falar tipo mano ele não falou que estava na manutenção mágica por que ele não está aqui isso é muito estranho e vai encontrar com a Ruby também esse é o pior ela vai conversar com a Ruby provavelmente vai começar a ter conversas com ela e nossa isso vai dar muito ruim bom mas é isso terminamos aí mais um capítulo capítulo interessante né teve um cliffhanger aí interessante vamos ver o que nos espera nos próximos capítulos e acho que vai ser basicamente o que a gente comentou agora né não sei talvez sim talvez não mas é isso né então espero que vocês tenham curtido o vídeo e semana que vem tá aí de volta com mais Hogwarts Mystery né semana que vem tá aí de volta com e semana que vem tá aí de volta com mais Hogwarts Mystery ou durante a semana também que a gente posta lá os vídeos de Magic Awakened e as lives que a gente faz também lá na roxinha e posteriormente a gente vai começar a fazer aqui na vermelhinha também né no canal secundário e eu espero que vocês tenham curtido o vídeo né então se você curtiu o vídeo não esquece de deixar um gostei de se inscrever no canal de ativar o sininho de deixar um comentário embaixo e também de compartilhar nas redes sociais que ajuda imensamente no canal e também torne-se membro que além de você apoiar o canal você vai poder assistir os vídeos antecipadamente né inclusive este aqui que já foi disponibilizado para os membros e os próximos vídeos também né que vão ser disponibilizados antecipadamente para todos os membros e também se você quiser apoiar você pode apoiar pela roxa que se você tiver assinatura Prime você pode dar um sub totalmente de graça e se você quiser continuar apoiando você vai precisar renovar o sub manualmente todo mês e falando em roxa fazemos lives lá na roxa como eu já disse antes e posteriormente a gente vai começar a fazer aqui no YouTube também né no nosso canal de VODs que a gente posta os VODs lá das lives né que aí não vai mais pesar postar os VODs no caso e a gente tem uma meta lá de mil inscritos então quem puder se inscrever lá ajudaria a gente imensamente a bater essa meta e por fim né temos o servidor no Discord que se você quiser receber as notificações de quando sai vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entra ao vivo é lá que você vai encontrar né e todos esses links importantes estarão na descrição do vídeo né então se você não segue a gente já desce lá e segue a gente em todas elas e é isso então pessoas se você assistiu o vídeo até aqui digite novo trabalho pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final e é isso então pessoas até a próxima fui Tchau Tchau Tchau